Um homem de 24 anos foi morto no último sábado no bairro Nossa Senhora da Penha, em Manhumirim. O crime aconteceu depois que a vítima discutiu com a mulher que estava com um bebê no colo. De acordo com a polícia, ela seria companheira de um homem que está preso em Governador Valadares por tráfico de drogas. O Roberto Tomás está de volta aqui com os detalhes desse crime que é de Manhumirim, Tomás. Isso mesmo, Nico. Isso foi lá no bairro Nossa Senhora da Penha, em Manhumirim, onde o Breno Campos, evangelista da costa, ele estava andando pela rua, encontrou com essa mulher que estava com o filho dela nos braços e aí começou uma discussão. Não se sabe nem mesmo qual foi o motivo que foi o teor dessa discussão, se houve ameaças ou não. Só se sabe que ainda na manhã de sábado, homens perseguiram o Breno lá no bairro e ele escondeu dentro de uma casa e lá nesse quarto ele empurrou a porta com o próprio corpo contra a porta para que eles não tivessem acesso ao interior do quarto. Mas esses homens efetuaram os disparos na porta mesmo. Um tiro atingiu a cabeça do Breno, evangelista de 24 anos, Nanu Canico. E ele não chegou a ser socorrido porque a perícia foi chamada e constatou o óbito lá mesmo, nessa casa, no bairro Nossa Senhora da Penha, em Manhumirim. E, segundo informações, a polícia fez algumas dirigências e descobriu que trata-se de uma rivalidade entre gangues e também o tráfico de drogas naquela região, Nicomédia. É, é tiro na nuca, né? É outra execução que nós estamos falando aqui. Obrigado, Tomás, por sua informação.